Bom dia para todos. Em princípio, esse pleito trata-se de uma Assembleia Geral Extraordinária. Ele foi motivado pela renúncia simultânea do presidente do Conselho Diretor e o seu vice. Nesse caso, o estatuto diz que deve assumir o presidente do Conselho Deliberativo e em 30 dias, no máximo, chamar uma nova eleição para completar as vacâncias existentes. Então, a expectativa é que tudo corra na normalidade. É um protocolo sugerido pelo estatuto. Então, essa eleição, como todos sabem, no edital que foi divulgado nas mídias sociais do clube e nos sites esportivos locais e toda a imprensa esportiva local, ele será no dia 27, tendo sua posse no dia 29, motivado pelo fato de que, em fevereiro, o time já tem que estar em campo no início do campeonato paraibano. Então, as contratações e a pré-temporada tem que ser feita toda no começo de janeiro. Daí a expectativa de quem assumiu o clube já poder trabalhar nesse sentido. Todas as datas já foram colocadas no edital de circulação. Todavia, vale chamar a atenção para três datas importantes. A primeira é no dia 15, que é o limite para que o sócio entre em contato com a secretaria e regularize sua condição para poder votar e ser votado, participar do pleito. A segunda é no dia 23 de 12, em que a comissão vai estar liberando o colégio eleitoral, aqueles sócios que podem votar e ser votado. E aí, em sequência, dia 27 é a votação e 29 a posse. Então, essas datas chamam a atenção. Entre uma data dessa e outra, são as tramitações burocráticas normais. Lembrando que o sócio que não esteja satisfeito com alguma deliberação da comissão eleitoral deve recorrer junto à comissão eleitoral e, em caso de não concordar novamente, a segunda instância seria o conselho deliberativo. Na realidade, esse complemento dessa parte diretiva do Campinense é composta de duas formas. A primeira forma, o conselho diretor tem que ser constituído para efeito de votação em uma chapa com, no mínimo, cinco sócios aptos a votar e serem votados, distribuído da seguinte forma, presidente do conselho diretor, vice-presidente do conselho diretor, diretor de patrimônio, diretor de futebol e diretor de finanças do clube. Após a eleição, a chapa que obtiver êxito no pleito, designará até 20 dias as demais diretorias do clube. Portanto, essa votação é na chapa. Vale salientar que também há votação individual para aqueles sócios que desejem participar do conselho deliberativo e fiscal do clube. É uma eleição para compor completamente o conselho diretor e complementar o conselho fiscal e deliberativo do clube. Em termos de organização, a comissão eleitoral compete pegar todos os dados que vêm da secretaria, interpretar à luz do regimento e processar. Em termos de organização sanitária, a comissão eleitoral está sobre o júdice das autoridades sanitárias de saúde do município. Todavia, todos os procedimentos normais nesse período de acessão serão tomados. Só irá adentrar o pleito aquele sócio que estiver com máscara, haverá distanciamento social, haverá verificação de temperatura. E a comissão eleitoral cabe, no dia do pleito, evitar aglomeração e permanência do sócio no recinto restrito à comissão, que é a mesa diretora, a mesa eleitoral e a cabine de votação. Esses recintos, a comissão eleitoral tem o dever de fiscalizar para evitar aglomeração. Os demais recintos do clube, cabe à diretoria do clube ou conselho deliberativo trabalhar para que se evite aglomeração em outros compartimentos do Renatão. No dia da eleição, o sócio deve trazer um documento de identidade com foto para que seja feita a identificação do mesmo. A comissão eleitoral também aconselha que cada um, se possível, traga sua caneta para a assinatura da lista de presença na votação e o preenchimento da ficha de votação. Na realidade, a comissão eleitoral é formada por cinco sócios do clube e que tem como objetivo organizar a eleição, essa eleição extraordinária. Todavia, nesse momento, eu estou apenas falando em nome da comissão. Mas todos os outros sócios, eles têm condição tanto de falar como de agir em nome da comissão eleitoral. Porque há uma equidade de ideias, há reuniões e sempre estamos em contato um com o outro. E toda decisão que é tomada pela comissão, essa decisão é tomada em forma de colegiado. Portanto, qualquer um deles pode responder a respeito das eleições, não só quem está na presidência no momento. O futuro da instituição passa pela união de todos, inclusive os sócios. Esse momento é um momento que o clube precisa para dar andamento a toda a sua vida, principalmente a sua vida esportiva. Se não for eleito o presidente da diretoria executiva e os demais conselheiros, é inviável o clube permanecer ou participar, por exemplo, do campeonato paraibano. Porque não tem quem se responsabilize ou assine a documentação em nome do clube. Então, é união sempre, sempre união. Porque a divisão não leva a nada. O clube só será grande no dia que as pessoas se conscientizaram que o todo é maior do que o individual. O clube só será grande no dia que o todo é maior do 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 que o todo.